21 minutos de live, vai ser a primeira partida. Eu nem sei o que está acontecendo aqui. Está eu e o Sinks, o Xamã, e eu estou com o meu kit padrão. Eu tenho que me atualizar aqui. Tem gente na frente. E tem arco e flecha rolando. Deixa eu ver se não tem ninguém dando a volta por cima. Tem dois. Tem em cima, tem em cima. Ele nos levou. Se afasta daí, cara. Ele vai dar a volta. Se aparecer aqui, eu tento pegar. Mas tem outro ali já. E caramba. Vou tentar vir aqui como não quer nada. Ok. Oh Jesus. Calma. Relaxa. Espero que ninguém venha me surubar. Ninguém me surubou. Pensei que tinha gente ali em cima, cara. Que ia dar a volta. Que ia fazer acontecer. Mas não foi isso não. O jogo está travado aqui. O jogo está... O Heitor está ali. Nem sei quem está ali também. A bomba. Infelizmente. Foi. Foi. Vai para cá. Oh Jesus. De onde ele tomou flecha? Ah, ele tomou dali. Revolver. Dá a volta aí, filhão. Dá a volta aí, filhão. Dá a volta aí, filhão. Isso, filhão. Vai. Vai, filhão. Vai, filhão. Deu certo. Oh my God. Deu certo. O cara conseguiu dar a volta a tempo, gente. Deu certo. Ué. Ah, é verdade. É fechado. Não tem suprimento. Não tem a... Jesus Christ. Eu cuido disso. Tudo. Tudo cuidado é pouco. Atenção. Ui. Ui. Deu uma colaboradinha. Ui. Pera aí. Deixa eu ver. Opa. Aí sim, hein. Aí sim. Aí sim. Aí tu me favorece. Meu parceiro chegando ali. Cadê? Cadê? Ih, caramba. Saiu um do nosso time. Então, peraí. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer os Paranauê enquanto isso, né, gente. Porque sabe como é que é? Sem Paranauê. Sem suruba. Segura. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Oh, f****n Cristo. Oh, f****n Cristo. Oh, my God. O que aconteceu aqui? Piquei, véi É nóis, mano Proceder Calma, calma Oh Jesus, ele caiu Oh Jesus, ele caiu Não! Ah, tá nas minhas costas Que pena Já fui na esperança De tentar dar a volta Mas já tinha Já tinha gente pronto para sacanagem Vai! Recua! Sai daí! Fuck Ele morreu Acho que tem alguém ali, cara Ali, ó Eu disse que tinha Uma mesmo Uia Não Queima! Não pode, cara No, véio Não pode isso não, cara Ih, caramba, tem gente ali Gente ali Gente ali É, recuou Olha a fumaça Tá lá PQP Tá lá PQP Tá lá PQP Com a menos A gente fica meio assim, né mano? Pá! Eu tô precisando de vida, mano Precisa dos... Paraná Eu de vida, como é que a gente pode... Ah! Fuck! Ah! Fuck! Não! Chita! Chita! Ah não! Ai, errou! Uh! Cara, eu preciso de vida, véio Não, não vou sair não, filho Vou sair não Tô... Tô... I need a life Life Life's good Ninguém tem life pra compartilhar Life Curador Coisas do tipo Não Que pena Se bem que tem... Geralmente nasce uma parada ali, ó Não, não nasceu dessa vez Ou que tem, tem aqui também, ó Tem um... Tem ali Caramba, pega Aqui, ó Ah! Que beleza, cara! Deixa eu ver Eu vou tentar dar a volta aqui de fininha Vamo ver se... Eu faço surpresa, motherfucker Tipo esse Ah, não! Não, não, não! Não! Fui surpreendido! Aí sim! Aí sim a gente foi surpreendido novamente Aí vai lá curar o cara Que merda! Que merda! Que merda! Ih, caramba! Tem gente aqui? Ah, não! Eu pensei que tava na parte de cima Vou ficar aqui no pé da bombinha Se alguém vier, né? Se alguém vier a gente... Dá o proceder O que o Batman faz quando... Eu não sei, cara! O que o Batman faz Eu deixo fazer Nessas horas É um problema unicamente dele, eu acho Assim Só acho Acho que ele tem que se resolver Aí, ó Bomba de fumaça Cara, eu tô com... Um déficit de vida Geralmente eu fico com 3 Sobra vida Mas aqui tá faltando Eu não consigo Pegar minhas vidas Minhas lives Life's good Life's important Aí ali, ó Tipo isso aqui, ó Preciso disso aqui Ih, caramba! Aí ele me viu Então Ele tá mal intencionado ali Pô, meu companheiro Meu companheiro fez o quê? Fuck! Caramba, será que o cara vai vir aqui? Alguém vem aqui, me ajude! Alguém, posso costurar você Relaxa Relaxa, bro Relaxa, bro É nóis Relaxa, véi Proceder Que é proceder, véi Que é proceder, véi Aqui não tem essa, mano Aqui quando fecha com nós A parceragem Ele tem na parte de baixo Fuck! Uhuuu Surprise, motherfucker De frente, mano I don't expect that Ih, caramba Ih, caramba O cara tá com 12 Ih, caramba O pessoal tá se matando ali, véi Não sei se ele derrubou o cara também Não, não derrubou Fui atingido Ah Não sabia se eles, se os dois tinham se matado Se estavam vivos Essas horas que seria bom a comunicação Alguém sabe porque que o Heitor deixou de fazer vídeos de Tolou? Alguém sabe? Uia 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 Calma Relaxa Caramba, tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá vendo isso? Vagabundo, vem ali Batei um Oh, meu Deus Tem mais um por aqui Caramba, você atirou em quem? Tá pra cá? Tá pra ali? Tá por onde? Tá ali? Tá cá? Tá onde? Tá onde esses caras? Jesus Christ Tá onde, mano? Aí muita gente Roda os sorobos Que até Deus duvida Olha o Heitor Vamos defumar eles Matei um Ah Opa Ah não Pegou eu ainda Ufa Finalizei Potocom Acertou Aí eu sa... O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo aí, gente? O que vocês tão falando nesse chat? Nesse chat Meu Deus Ih, caramba, tem gente ali na frente Eu vi Eu vi Ou eu estou vendo demais? Não, eu falei que tinha visto? Fumaça na direção deles Ah não Tem gente atrás de mim 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 Eu tenho vida? Tem, que bom, né? Que bom que eu tenho vida Aí chegou o reforço Chegou o reforço Chegou o reforço Oh caramba Oh caramba Eu tô sozinho 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 só vou ver se eu consigo enxergar alguém aqui não consegui enxergar ninguém deixa eu ver se tem alguém aqui e aí gente vai aparecer não vai aparecer aparecendo vai aparecer por isso eu vou pegando vida né cara que sabe como é que nasce em árvore, ela nasce em cima das mesas e em alguns lugares específicos, mas em uma árvore aqui não nasce. Ih, caramba! Calma aí, calma aí, só vou pegar a última caixinha aqui. Bom, muito obrigado, cara, muito obrigado. Aí, beleza. Boa! É assim que você faz. É assim que o proceder deve seguir. Deixa eu fazer aqui, ó, a varredura, né? Vai que o cara tenta dar a volta por aqui, aí já viu, né, cara? Já viu a merda que pode acontecer, né? Não, beleza. Eu tô aqui, ó, estou na retaguarda do Sinks. Deixa eu fazer a varredura aqui por cima. Não apareceu aqui, não. Aqui também. Aqui por cima, não. Então ele deve estar encurralado lá dentro da casinha ali, ó. Nada aqui, nada ali, nada colar, nada. Muito grato. Vamos ver, grato. Ué? Sumiste? Opa, opa, opa. Eu ouvi flechada. Eu ouvi flechada, aonde? Não, ah, tá ali. Ah, tá ali. Uh! Jesus! Foi tenso, cara. Foi tenso, foi intenso. Mas foi, foi bacana. Foi legal. I like that shit. Tá bom. Se ele disse, tá dito. Nem sei quem tá no meu time. Go, go, go! Go, go, go! E, ó, o pessoal já tá... Deixa eu ver como é que tá. Ah, suspeito. Deixa eu ver aqui desse lado aqui. Ah, suspeito. Opa! Não! Não enxerga! No alvo! Beleza. Ah, não tem outro não! O outro tá ali! O outro tá ali! O outro tá ali! O outro tá ali! Se quiser me curar, seria bem-vindo! É nóis! É nóis! Pupupu! É nóis! Tu, tu, tu! É nóis, véi! É nóis! Deixa eu olhar a retaguarda, né? Porque sabe como é que é, às vezes... Uia! Relaxa, 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 relaxa! Ah, caraca! Ah, é, o pessoal tá vindo ali, ó! Relaxa! Não! Uia! Ah, não! Tem dois, cara! Eu sei que era um só! Só dá a volta aí, TR, TX, SAMI! Dá a volta! Dá a volta! Não! Tá carregando, cara! Que que o idiota foi carregar a arma! Ah, não, cara! Por que que... Eu fui pra cima do cara com a arma carregando! Alguém vem aqui e me ajude! Ahn... Sei lá! Pega... É... Por que você não... Que? Tá de caçador! Porque eu estou de vagalume! Não é um, né? Quando você não está de um é porque você está de outro, não é verdade? É, gente! Vamo lá! Que 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 é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Alla, sacanagens! Alla, sacanagem, então! O sacanagem O sacanagem então Aí Agora sim Fuck 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 Caramba tem um outro aqui Ah não Vazou Morreu Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá ali Será que vai esperar pra subir? Foi É ela Deixa eu pegar minha caixinha Deixa eu pegar a caixinha por favor Obrigado Opa tem outra ali Vou colocar uma bomba ali Eu vi Tá Eu tô ciente Tô por dentro É Devo Zeus DeixaMusic Não posso ser surpreendido novamente, tipo agora, ah não cara, puta maldita bomba ainda arrancou metade da minha vida, não, ele não tinha ido pra lá, eu fui surpreendido novamente. Uia, nossa, foi na, nossa, o cara, o cara, o cara, olha lá, até gêmeo, uns 20 vezes. Chega mais aí, chega mais aí, chega, 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 chega. Terminei, pode sair, eu pudro disso. Ok. Ninguém. Tá, mas ele tava atirando em quem, como é que ficou essa, como é que ficou esse proceder aí? Nossa! Uia, o cara já tava aqui, velho, mas não. Uia. Deixa eu ver, ninguém dá na volta, ninguém dá na volta. Ah, eu vou atingir! Ih, tinha gente ali em cima, que bom, pô, que bom. Pô, parceiro, se eu vim pra cá, você veio também, volta lá, fica lá. Um, dois, tem que ver a movimentação, o pessoal tá, tá indo pra lá, tem dois. Onde está um dos nossos? Isso. Uia, 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 ó, nossa, tem um cara aqui, ó. Tem que vir de mais fininho, velho. O cara tá aqui. O cara deu a volta aqui, cara, o cara cortou pelo meio. Aí, ó. Um vagabundo a merda. Uh! I will survive! Cara, com certeza o cara deve tá segurando aqui. Não, vou segurar aqui, né? Por aqui ninguém passa. Será que o pessoal tá, tá se resolvendo ali? Aí, ó. O time tá, o time tá indo, cara. O time tá, 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 entendeu? É que eu tenho que segurar a retaguarda. Eu tenho que fazer, vai que o cara tá ali esperando só eu virar as costas, pra vir pela, from behind. Entendeu, né? Tem que fazer toda a participação, um conjunto aqui com a equipe, com o proceder. Nossa Senhora! Quanta explosão, gente! Quanta explosão! Muito violento isso! Ih! Ih! O que aconteceu aí, gente? Ui! Ui! Acontecendo! Tá acontecendo! Tá acontecendo! Vou fazer mais um, porque sabe como é que é, né? Já que tá fácil. Já que tá fácil fazer molotov, a gente faz. Cara! Uou! Ui, cara, meu parceiro entrou na frente! Relaxa! Faco, 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 faco! Faco, 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 faco! Faco, 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 faco! Faco, 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 faco! Isso, olha aí, olha aí. Ah, não! Uia! Ah, não, cara. Porra! Aí não dava. Não consegui derrubar um ele ainda. Não consegui derrubar um ele ainda. E, mano, se eu saísse vivo dali, eu falei, mano, o cara é responsável, velho. O cara foi foda. Uma bombinha ali. Olha, tem um cara aqui. Tá ali, tá esperando. Só esperei, cara. Esperei o momento apropriado. Ah, só surbar aí, gente. Só surbar. Só surbar. Só fazer a suruba da boa. Recua. Deixa eu ver como é que tá ali. Tem gente ali, ó. Se ele aparecer ali, é capaz de eu derrubar. Aparece aí. O pessoal tá... Tá num confronto. Ali, ó. Apareceu. Ah, ele tá ali, ó. Uia! Eu ouviu... Ah, escarranquei uma vidinha, mas não matei, cara. Tá from behind. Tá from behind. Puta merda. Eu fiquei no campo de visão do outro. Que merda. Fiquei olhando pra um e veio o outro. Ih! Não, eu vou pra suruba. Que o pessoal tá num momento... Se bem que eu posso estar sendo vítima de caça aqui, ó. Não. Fiquei, cara. Pega a caixa. Aí, ó. O pessoal tá ali, ó. O pessoal tá ali. Uh! Pronto, gente. Tudo acabou bem. Tudo acabou bem. Tudo acabou como previsto. Uh! Foi intenso. Foi tenso. Mas foi divertido. 007. Qual é esse, cara? O Hitman, quem sabe? O Agente 47. Eu queria ele no meu time, cara. Cara, ia matar mais de mil. Let me ver, deixa eu ver aqui. Vou me escar. Oh, meu Deus. Eu vou me escar. Eu sabia, ó. Viu? Opa. Meu Deus, é um pula daqui, é um volta de lá, é um vai que vai, que vai que não foi. Quem... Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que que tem? Eu não tô fazendo nada. Você também? Deu um vagabundo a menos. Caramba. Aonde? Atrás. From behind. From behind. From the left. On the medium. Rápido. Não tem muito tempo. Ok, ok, ok. Uou. É, tem gente na janela, cara. Na janela. Oh, caramba. Meu carinha parou de andar. Por quê? Pronto. Jesus Christ. From behind. From the left. On the medium. Cara, eu tava atrás do bagulho, mano. Ixi, agora foi todo mundo. Caramba, o pessoal já tava ali, mano. A gente acabou de matar os caras, o pessoal já tava ali. Tá pra fazer? Uhul. Ok, 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 ok. Só aqui, ó. Só lá. Pá. Ih, caramba, não tem gente ali? Então, o que a gente faz? A gente joga aqui. Fumaça! Pro! Que isso? Recupera a dela. Uou! Caramba! Ali? Ah, ele tá ali, ó. Ah, meu Deus. Deixa eu entrar. Vaga, Lume! Toma, cuidado! Cuidado, rifle! Caramba, dá a volta aqui, dá a volta, dá a volta. Não! Ia catar todo mundo! O pessoal nasceu aqui, cara! Que mentira, mano! Para com isso. O pessoal nasceu ali, velho! Porra! Tá, cara, dá a volta. Vamos lá! Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tem alguém olhando para o meu behind? tem que ter alguém olhando para o meu behind o cara saiu mesmo? vazou? o cara vazou tem gente ali em cima let me see onde é que tem gente? onde é que tem gente nessa suruba toda o heitor está correndo por ali, não sei o que está acontecendo porque ele está correndo tem gente aqui embaixo será que ele vai subir pelo jeito? acho que vai subir aqui deixa eu ver se vai fazer isso mesmo o que é feito? o que é feito? surpresa madafaka menos um para se preocupar deixa eu ver e aqui ninguém ali pegou a vida cá o que está acontecendo aí? deixa eu tentar relaxa relax bro fuc oh no acho que dava para ter curado o outro primeiro depois eu mas enfim né tá no meio do desespero de um fogo cruzado o pessoal está tocando os tiros ferventis ali o pessoal está tocando uns tiros ferventis ali I can't stop, I can't stop. Deixa eu ver, agora acho que dá. Consegui, 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 não, 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 nem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. o o o o quantas explosões muitas explosões quantas explosões minha gente alguém me marcou ali caralho da onde a foi de cima cara que merda de fezes marcou dois com o que a bombinha nem o que pulou deixa eu ver como é que tá embaixo ninguém como é que tá meus parça deixa eu ver, ele tá ali parado ele tá olhando ali temos ali um cara aqui embaixo caraca fuck 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 aí sim a gente foi surpreendendo novamente aí sim pega indica um site bom pra comprar não muito caro não comprei em site nenhum comprei em loja paguei a vista porque tava muito caro juntei um ano inteiro pra comprar a vista porque se eu for pegar a prazo ia ser a mesma coisa que eu fiz com o pc o negócio a maioria das vezes é pra comprar a vista quando pede pra parcelar é pede pra enfiar a faca vagarosamente no seu peito deixa eu ver como é que tá isso aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui from behind on the middle olha ali ó o 5 ali aí ele me viu ele vai atacar um negocinho mas ele errou ele vai atacar a bomba oh let me see let me see oh tem outra lá em cima tamo vindo por aqui oh sim esse aqui fuck ele tem um hit ok não ok oh i need a life life is good i need a life life is good cara onde é que tem pior que aqui não vai ter acho que nada ali em cima acho que tem lá tem vida aqui em cima caralho isso não isso não é merda ali ó se não é ganho aqui se eu pular aqui se isso não fosse o peito ah não tá aqui não nasceu caralho que bosta caramba eu vi um gritinho agora não sei se foi daqui se foi do meu companheiro tem muitas variantes caraca eu tô na bit eu preciso de vida cacilda i need a life ali ó tem vida aqui ó se eu chegar com vida eu pego a vida ah ok 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 é tenso 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 tá intenso e caraca ok empatou tudo empatado eles estão em cima da gente na parte de cima pelo menos um pelo menos um está na parte de cima fazer vida nunca faço mas devido às circunstâncias concentração concentração uou uma flechada passou perto da gente que é ouvir é ouvir deve chum eu não gosto de quanto faz em fichum cara pega o maior mal ali ó tá ali já consigo pegar ai caramba acho que ele me viu tá aqui na parte de trás aqui ninguém vem eu acho eu penso que se tem essa cara parece tensa fica não gente do céu pega o cara aí gente segura aqui aqui o carro vem então tá vendo esse cheiro tá ali não não aqui cara tá vendo aqui mesmo ó eu vou ficar não vai dar vai matar eu quero não deu tudo certo cara tudo certo 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 então tem vagabundo na área tem vagabundo na área sacanagem e para ficar atento aí aí eu não sei mano eles estão falando vocês viram né não eu não vou eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez né a gente tem que tentar fazer algo diferente a gente tem que tentar fazer algo diferente ui jesus christ é acho que devia ter feito eu pensei que o pessoal ia para o mesmo lugarzinho da outra vez não 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 volta 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 o carinha foi eu apertei para para acertar nossa olha isso cara o meu controle mano olha o meu controle velho você viu mano que treta alguém tem que ir lá curar ele calma 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 ah cara eu tava na bita que pena porra meu controle velho deu uma ziquezira do capeta o cara olhou pro chão com tudo dá pra fazer dá pra fazer não dá não não dá não dá pra fazer velho o que eu quero mano aí é sacanagem aí é sacanagem cara aí é mó sacanagem isso aqui rápido antes que venha treta boa o que eu queria que ele é sacanagem pronto opa não pera aí não acabou caramba será que me viu não sei se me viu não sei se não me viu agora fica a dúvida pairando no ar caramba tá vindo por ali ó vai cair caiu vai vindo por ali caraca acho que ele veio pelo meio sei que ele ia vir na caixa mas acho que ele não veio não olha lá meu controle de novo mano foi pra esquerda com tudo velho porra mano é acho que ele veio aqui por cima dá um olé em mim que bom né meu time tá atento aí ó pronto aí ó tô tranquilo o time foi responsa o time entendeu respondeu dentro do campo ali entendeu ouviu o professor ali graças a deus três pontos vitória o resultado positivo não atrás pensei que tava do meu lado do caralho o cara já tá atrás mano o cara já tava atrás mano como assim o cara tava atrás da gente eu não tô entendendo como é que o cara foi parar ali uma falha uma falha no esquema tático uma falha no esquema uma falha na matrix ou será que ele nasceu ali aí aí não há esquema que resolva aí não há treta que resolva o cara tá indo pelo meio eu não sei se ele me viu provavelmente sim ou não até se ele tá chegando como que é nada eu vou ficar calado ele tá vindo ali então vou fazer o seguinte vou aproveitar que acho que ele não me viu vou tacar uma fumacinha aqui ui o cara não tá onde? ah não o cara tá ali preciso sair daqui preciso sair daqui isso ele se matou gente e aí eu não posso fazer nada não sei agradecer né e aí eu não posso fazer nada morreu chega aqui sobe, sobe meu filho sobe, brigado o pessoal nasceu atrás aqui ó o pessoal nasceu aqui atrás mano que merda que merda eu não posso eu não posso fazer nada o pessoal nasceu aqui atrás bem no from behind bem no from behind deixa eu ver como é que é ali ó nem dois vai ter um cara ali em cima só de zoe ele tá fazendo alguma coisa algum item provavelmente ou não ele só está abaixado não, ele só está abaixado ele está fazendo a guarda a guarda a guarnição do do time deles ele está olhando pra cá ele está ah não ele vai ficar ali será? porra aí é foda hein ele vai ficar ali guardando caixão então o que a gente faz? tem que esperar o povo aqui se decidir agora né mano aí é foda né parceiro aí tem que rir tem que fazer rir parceiro quer rir tem que fazer rir agora não sei se ele me viu agora não sei se ele me viu provavelmente sim mas se o cara fosse cadê? ah o cara está aqui atrás mano ah não eu estava de sniper cara alguém mexa se ajude alguém mexa se ajude que isso gente? o que está acontecendo? eu estou ouvindo flechas voando falei caramba não está vendo as flechas do meu companheiro? é que isso acabado nossa não é maluco não é maluco Não é ruim Boa 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 meu companheiro Boa meu comparsa Boa meu deus Não Vem, não Nós, ah não Nossa que bug Você viu? O cara já tava com a mão pra baixo E ela coisou Cara Eu preciso de munição mano Ai cara, eu preciso de munição Tô sem munição mano I need a munition Thanks Oh god Thank you so much Oh Felizmente vou ter que abrir a mão de Evoluir o nosso revolvão De cada dia nos dai hoje O negócio tá intenso aqui cara O pessoal tá vindo por ali, deixa eu ver se aparecer aqui eu pego Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Ah, esse tá ali, tá curado Eu tô olhando, tô olhando Cadê Porra, porra, porra Aí sim hein Porra Dá isso aqui Eu preciso I need a munition I need a fuck munition Deixa eu vir por aqui Deixa eu ver Ele vazou, vai vazar F*** Mas ninguém volta Isso, que isso, mano Tinha uma bomba ali esse tempo todo Gente do céu Como é que pode uma bomba Que ali se filtrou Se filtrou, uma bomba ninja Ela se filtrou como um ninja Entre a gente ali Fique atento Eu cuido disso Gente Tem que olhar sempre o from behind Tá todo mundo olhando pra um lado Aí você tem que analisar Pô, tá todo mundo olhando pra um lado E o from behind Aí, matar mais um Aí sim Aí o from behind Como é que faz From behind Como é que fico from behind Isso aí, tibê Isso aí, tibê Ninguém Não tem ninguém não Ótima Ótima Tá ali Ih, 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 ih Ih, 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 uh Cadê? 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 Tá ali Eu vi Eu vi Sai correndo Dá pra cercar Dá pra cercar Dá pra cercar Vai, tem que correr Vai, tem que correr Tem que correr vocês ouviram o caçador foi ouvir nessa área mas tem que ficar alerta porque se não é treta tá acontecendo treta acontecendo bem no meio a questão é essa aqui tá o caminho tá livre aqui ele vai cair na boca no amigo ele é onde aonde porra acho que ele tá ali ó ou não porra que merda em servir de cobaia que ele é cada ele pegar e caraca tem um cara ali está correndo ele tá o carro sobre uma gaivota muito chata caraca já coisa tudo só deixa eu fazer deixou aliviar que a mochila na mata que aliviar aqui alivia alivia beleza aquela aliviadinha né leve nossa aqui ele tá do meu lado cara sei que ele tava mais distante pronto é beleza posição para o meu amigo mas só que ele vai ser surubado infeliz bem o cara tava atrás de mim mano que merda em você é louco o pior que eu quero ser eu derrubei ele ter sido resurrected e caraca bom e aí está aí me dá o ae é nóis e caramba matar um dos nossos quilômetros aí pegou de o boi opa calma aí agora sim agora se quer dizer não tá agora sim mas já deu um marzinho da graça tá vindo um povo ali o pessoal tá cercando porra o cara levou geral aqui dois anão eu só digo bem eu não finalizei e que merda em que merda que é o meu time ficou ali atrás eu vou pegar a caixa aqui o caramba aí o controle porque você tá falhando cara porra não faz uma dessa aqui mano ai fåi calma 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 se chama AAAAAAAAH! Tá vindo a kicker! Ah bomba! F***! 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 Ele morreu! Um vagabundo a medo! Ah bomba! F***! 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 Que merda cara! Foi burrão! Fiquei olhando pra ver se não tinha ninguém vindo Tinha uma bomba embaixo do meu pé! É isso que eu devia ter me preocupado. Acabou! Não colocou o inimigo. Caraca! Ih caramba, o pessoal está ali! Eu ouvi uma... Uma perturbação na força aqui na frente. ai caramba só para perder o coletinho os três estão ali o o o o Isso aí, isso aí, Timer! Uh, caramba, eu não tô tendo vida. Onde é que estão nascendo as vidas dessa partida? Vou ter que fazer, eu vou ter que fazer vida, cara. Infelizmente, inf... Unfortunately... Ai, tem que... Aqui, ó. Porra, mano. Tão preciosa essa vida. Fui atingido! Me ajude aqui! Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que dá pra salvar os dois ainda. Aguentei, vou ultrar, vou precisar de remédios. Me dá cobertura. Obrigado. Vamos ver se não tem ninguém vindo from behind. Ninguém from behind. Não, ninguém from behind. Ninguém from behind. Ih, caramba, tem um cara ali. Vou tentar dar a volta por cima. Que merda, hein? Caraca, o pessoal sai correndo ali. Tive que usar o molotov assim, porque senão o cara ia ser ressuscitado. E eu não quero que ninguém seja ressuscitado. Principalmente porque a gente tá com um a menos. E essa parada aí é sinistra. Dê-me o... Dê-me o... Não, não, tá atrás, tá atrás, tá atrás seu, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Número estão vendo a gente no mapa. agora eles viram se fosse ela 40 linha mas acho que aqui vai ser muito mais complicado cara eu diria infinitamente mais complicado olhar o from behind a gente pelo menos matar um deles a empatar em números eu só quero empatar o número de jogadores para todos os jogadores aí já dá pra conversar mais um pouco e caramba alguém caiu numa bomba eu sei que tem gente aqui mas tem gente atrás também eles continuam ali colocou uma bomba e tá vazando vazou olha a fumaça ah não dá atrás cara não tem outra atrás velho porra aí mas que é foda mano pronto agora e vai ficar dois contra dois porra eu comprei a porca aí do colete eu não fui pra bosta nenhuma o pessoal ali tá com colete o que eu vou fazer é meio idiota mas às vezes dá certo eu acho que eles perderam o colete mano eu ouvi um barulho de colete esses bairino ah mano eu não sei se eu seguro esse empate aqui cara estava com a menos quase caramba volta 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 eu ouviu os relatórios velho os relatórios não metem não metem não mesmo mas não mentem tem caçador na área velho vida é acho que esse mapa aqui vai ser um pouco pá porque eu tô com uma arma de médio curto alcance e esse mapa aqui ele foi feito pro longo alcance surpresa surpresa bota faca ó tô segurando o cara aqui ó ele tá só aqui olha abaixa 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 aí KI O Boa! Isso aí, velho! Irmandade, o proceder tem que fechar mesmo, pá! Tem ninguém de sniper ali no cantinho? No canto, não? Posso vir aqui? Posso vir aqui? Posso? Tem ninguém não? Tem? Opa, eu vi um tiro de sniper, agora não sei se foi do meu companheiro, acho que talvez seja do meu companheiro. Deixa eu subir aqui por vitas duas, tem uma visão periférica? Visão da periferia? Aqui não tem... Como aqui é favela? Aqui não tem visão periférica, aqui tem visão da periferia. Ô caramba! Olha, quase cai na bomba, deixa eu explodir ela aqui, obrigado. Posso fazer isso aqui antes que algo ruim aconteça, isso aqui também, isso aqui também. Aí! Pronto, estou um pouquinho mais bem equipado para esse mapa. Cada nívelzinho. Cada nívelzinho, a gente fica mais feliz. Caramba, o cara está ali, está lá na frente. Normalmente deve estar esperando para fazer altas surubas aqui. E aí, eu não sei se eu ajo. Ih, caramba! Pega eles aí! Pega! Pega e mata! Mata tudo! Mata! Aí, olha, ele saiu! Não, corre não! Corre não! Ah, agora todo mundo já sabe o que está aqui. Agora todo mundo já sabe, agora já... Despirocou! Deu a louca no gerente, despirocou! Terminado! Ah, que delícia, cara! Anyone? No? No, 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 no! E eu tenho que me aproximar. Aproximar... Deixa eu pegar a vida aqui... Estou com medo... Porque aqui, cara, esse mapa aqui é foda porque... Que negócio, né? Eu tocaram errado para esse mapa. E aqui tem vários points... Pros caras surubar, tal como... Essa casa aqui. Essa casa aqui, ela é... Foi feita para suruba. Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Ah, não! Tinha outro! Tinha dois! Tinha dois! Tinha dois, gente! Tinha dois! Tinha dois! Tinha dois! Tchou! Number two tinha! Me marcaram alguém? Nossa senhora! Boa! Ah, eu acho que o pessoal do... O Sims que joga bastante de Snipe, talvez faça festa aqui nesse mapa, cara! Vamos lá, Sims! A sua vez... Chegou... O seu momento de brilhar... E caramba! Descreveram o seu nome! Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar fazer... O... Ai, troca! Não deu! Eu ia tentar fazer o impossível possível... Mas ele não se concretizou. Uia! Ficou na pita, parceiro! Ele tá ali! Só que ele não sabe que eu tô aqui! Olha aí! Olha aí! Não! Não tem que curar! F***! Uuuh! Jesus! Ouviu o... Pulo sincronizado, cadê? O cara foi por onde? Ele tá ali, tá recuando, tá recuando, tá recuando, tá recuando, peidou na farofa, ele peidou na farofa, toma cuidado aqui, tem umas bombas, não, tem o pessoal aí que tá sacando, tem um companheiro morto aqui, por que que ele tá morto? Suspeito Será que vem aqui de cima? Será que é? A surupa vem aqui de cima, não Sim que você tá olhando ali, não sei se eu vou por aqui, vamos ver né, e caramba eu vi, o cara me viu, o cara foi correndo, porra, caralho Ah fudeu mano, me dá uma volta, tentei chegar de finim, fazendo um mínimo de barulho, aí, nossa eu só matei um, eu só matei um, que bosta hein Pedro Ah, é o que eu falei, esse mapa aqui com essa arma vai ser foda mano, se é uma partida normal, com um monte de pessoas assim né, jogando descompromissadamente, dá pra fazer um proceder Mas aqui é a coisa mais embaixo The thing is more down Ih cara, tem gente vindo aqui com tudo, por que que você tá vindo ali? Por que? Por que que tem um pote? Porra mano Fuck É isso que não pode O cara vai vir, isso Olha, olha o meu from behind aí gente Pronto Olha o meu from Ai foi, olha o meu from behind gente Cara, o cara recolheu o revólver ali, você viu? Eu sei que ele ia carregar, mas não Vagabundo aqui Uia Nossa gente, nossa que violência, que violência, que violência, que violência, que violência, que violência foi essa? O sub sangue jorrando ali, falei, mano, esse jogo é muito violento gente, esse jogo é violento demais Cara, eu preciso evoluir minha arma, pelo menos até mais um nível pra ficar mais pá mano Ih cara mano, isso Fumaça Ei, não vou irmão, cuidado Alguém me deixa em si, ajude Com esse vidro eu posso costurar você Sorte que você me deu cobertura Olha a fumaça Lá vai Maquei um Uia Jesus Christ Cara Eu preciso fazer alguma coisinha Puta e não dá Eu só preciso Evoluir minha arma Mais um nívelzinho Deixa eu pegar a vida aqui Será que eu vou morrer? Vou morrer não né Peguei Boa Cara, eu só preciso Eu preciso De vinte Vinte pecinhas Gente Vinte pecinhas É pedir demais Diz que não Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer uma bombinha aqui Da hora Aí Ah Deleza cara Porra, não consegui marcar, é sério Passou um ali Tem que ficar de zoe Tem que ficar de zoe Agora não sei se tem mais gente Por aqui Ali ó Ele pulou ali ó Passou dois Pô cara Assistência velho Ah Tá tudo bem né O que importa é o time né Ó O cara vai tentar ali O cara vai tentar acertar Uh, cara cadê? Cadê o ser que tava aqui? Um gato comeu? Ó Tem uma bomba ali Não 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 Boa Sai daqui Cadê? Eu vou ficar aqui ó Bem aqui tá? Porque eu sei que meu time vai me curar Ou não? Ah, tudo bem Ai cara Ele cegou o cara Ai vai curar Pelo menos Nem tudo está perdido Uh Ela tem essa aqui cara Olha só matei 3 Falei, o que que eu falei? O Sinks vai brilhar Eu falei o que eu falei cara E tá a karma certa É que eu não jogo de Sniper né Então Por mais que esse mapa Seja pra Sniper Comigo é ser inútil Porque Eu sou um rio de Sniper Ih caramba Eu vou morrer Mata 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 Ah Pronto Não vai recitar mais Pronto Só tem um deles Ele tá ali ó Ele tá ali ó Aqui ó Já perdeu o colete ó Perdeu Já deu uns tirinhos nele Já deu uns tirinhos Aí eu vou ó Não, eu vou segurar ele aqui Time Time Com vocês time O poder é de vocês O poder é de vocês Ah vai lá vai lá que eu tô Deixa eu me recompor aqui O poder é de vocês Pronto Eu acho que hoje Hoje foi Né Foi partidas intensas Cara Foram Vou saindo por aqui Vou agradecer aí ó Aos Sinks Acho que ele vai ouvir depois aqui Agradecer aos participantes Foram partidas equilibradas Partidas tensas Foram partidas né Do mais alto nível E enfim Deu tudo certo Foi 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 bacana Foi interessante Muitas surubas Isso Happens